Estamos num lugar de várias tocas, túnel e caverna. Aqui nós encontramos uma, uma muito profunda, que as aventuras do Borim descobriu essa nova caverna. Então é interessante de tudo isso que ela vai lá para o fundo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Vou botar mais um pouquinho aqui, porque daqui dá para vocês verem aqui. E eu comecei aqui. Na descoberta, fomos cavando aqui e descobrimos uma grande caverna. Aqui, aqui, é parte de vidro. Aqui, ela entra para dentro. Ela entra, entra aqui e você vai para lá. Você vai para lá e ela sai lá no outro lado. Nessa descoberta, nessa descoberta, vou mostrar para vocês. Aqui, o cameraman está segurando. Aqui, agora, nós vamos, na outra caverna. Que interessante, que a gente, que a gente perdeu até uma, perdeu até a lanterna. E aqui, aqui está, e aqui tem buracões. Muito tenso. Cada lugar. Aqui está outra. A gente até botou um galho aqui. Para, olha bem. Para se vai para lá. Interessante, que agora, nós vamos, nós vamos, as aventuras do bônus, vão entrar numa maior. Que é essa aqui. Essa aqui. Aqui, aqui, pode ter algum bicho. Aqui. E aqui, vamos. Primeira vez que o cara chega assim, tem uns buracões, uns paredes. Olha lá. São as aventuras do Borim, nesta caverna. Nesta caverna muito grande. Que agora nós vamos sair aqui. Opa, estou caindo. São as aventuras do Borim.